Do profissional para a base mais forte do futebol piauiense, como a gente disse aqui, tudo começa na base, né? Nós vamos ver agora como é que estão as duas joias, nessa daí não, volta pra cá, como é que estão? As duas joias do Boca Juniors no Piauí que estão alçando voos no futebol brasileiro. Os crias do Boca saíram daqui para um dos mais fortes e tradicionais clubes do Nordeste, o Retro. Agora, na tela do jogo aberto, Piauí. Um sonho que tem sido realizado a mais de 1.100 quilômetros de Teresina. Pablo e Ângelo, de 12 e 13 anos, saíram da capital do Piauí em janeiro deste ano para integrar a base do Retro em Pernambuco. Por lá, a experiência tem sido simplesmente mágica. Uma oportunidade única, aproveitada com tudo. Ah, uma experiência incrível que eu estou vivendo por lá. Fico bastante alegre por estar realizando um sonho. E tudo que eu vivi por aqui, não vou deixar para trás momentos de felicidade, mas às vezes fico um pouco triste ficar longe da família. Mas assim foi o sonho que pedi e estou vivendo. Essa experiência era muito boa. Clube de alto nível, a gente joga em alto nível. A gente treina em alta intensidade lá. Enquanto isso, em Teresina ficou a saudade. Mães que abriram mão de estarem pertinho de seus filhos para vê-los realizando os seus sonhos. É bem complicada a questão da saudade, né? Sim, quando eu vou, passo uns dias na volta, meu Deus, eu tento não demonstrar a saudade, mas é bem complicado. Para mim que acabo ficando aqui e só acompanhando de longe, porque lá ele fica com o meu marido. Mas tudo pelo sonho do filho vale a pena? Com toda certeza. Pelo sonho dele a gente faz o impossível, se Deus permitir, né? No início foi bem difícil para mim. Muito difícil mesmo. Aí foi acostumando, passando a gente acostuma. A saudade é muita. É muita saudade mesmo, porque é dois filhos. Então não tem como não sentir saudade. Mas a gente consegue passar. Em meio a tudo isso, Pablo e Ângelo têm um ponto em comum. É que os dois foram revelados na escola Boca Júnior. Foi aqui que começaram a trilhar esse caminho. É extremamente importante a gente ver o quanto que eles cresceram, né? O Ângelo, ele começou com a gente, ele tinha 5 para 6 aninhos. Então está desde o início da escola, desde 2017. E a gente sempre trabalhando a parte técnica, a parte tátil e a parte psicológica. E hoje, ali no Retro, estando no time profissional do Retro, é extremamente importante para a gente. A gente fica extremamente feliz com tudo o que aconteceu. E o Pablo está na escola desde 2018. Chegou aqui com 8 aninhos de idade e também veio crescendo aos poucos. Se destacando tanto tecnicamente quanto taticamente. E os dois estarem juntos também é muito importante. Um vai dando sempre força para o outro. A gente sabe que a vida de jogador profissional não é nada fácil. Mas o apoio deles, o apoio da família e o apoio da escola de futebol Boca Juniors é extremamente interessante e importante para que eles venham evoluindo também nesse cenário do futebol. Todo aprendizado adquirido no Boca tem feito a diferença. Os atletas têm se destacado no time pernambucano. Mostrando todo o talento que desenvolveram na escola. Precisa ser esforçado para a gente conseguir conquistar nossos sonhos. E que a família, essas coisas, a gente tem saudade. Mas a gente não pode perder essa oportunidade de ser jogador de futebol. A gente tem que ter sangue nos olhos para conquistar os seus sonhos. Muito importante na minha vida foi ele que me deu várias oportunidades para eu estar lá no Retro. O Boca Juniors ajudou bastante meu filho através dos campeonatos, dos avaliadores que vinham para poder ver os meninos, os olheiros. E quando o Gabriel veio, que ele era do Retro, acabou que trouxe essa oportunidade, chamou os meninos, escolheu. E nós ficamos bem surpresos no tempo. Graças a Deus ele foi, participou da peneira, deu tudo certo, foi selecionado. E agora a gente vive, né? Assim, o nosso objetivo, nosso foco é dar toda a assistência para ele lá. O anjo desde pequenininho sempre gostou de bola. Sempre gostou de estar jogando bola dentro de casa. E eu disse para mim mesmo que ia procurar uma escolinha para ele, para ele poder jogar, né? Mas nunca imaginei que o anjo fosse tão longe. É, e um amigo me indicou, a escolinha foi em outras escolas, e um amigo indicou a escolinha do Boca Juniors que tinha aqui. Eu vim, deu certo. E saiu daqui para outro estado. Tudo isso é reflexo de que a escola Boca Juniors não só ensina futebol, mas também se preocupa com a educação dos seus atletas. Esse apoio integral é fundamental para que Pablo e Ângelo sigam crescendo dentro e fora dos campos, prontos para enfrentar qualquer desafio. Uma das coisas que a gente sempre fala é a gente dar oportunidade. A escola de futebol Boca Juniors hoje é um espelho que a gente apresenta e dá oportunidade para que todos eles consigam sim ser observados por algum observador técnico e também a gente está levando eles para alguns clubes para fazer esses treinamentos. E tudo vale, e tudo depende da vontade, da raça. E é isso que a escola de futebol Boca Juniors sempre apresenta para eles. A raça, a vontade e a dedicação. Lembrando também da parte pedagógica, a parte acadêmica da escola, que a gente também sempre acompanha, porque é uma das coisas que eu sempre falo para eles, né? Não adianta nada. A gente está bem tecnicamente, taticamente, e vamos para um clube profissional e está com as médias baixas. A maioria dos clubes hoje não aceita, mas aluno que tem uma média inferior a 7, por exemplo. Então a gente faz o trabalho também pedagógico com todos esses garotos. É isso, Tia Nara. Parabéns. Esporte e educação andando sempre juntos e lado a lado. Muito legal, né? Parabéns, Pablo, Ângelo. E vocês sigam sonhando e realizando, né? O sonho que, como a gente viu aí, é da família toda, né? É também da família Boca Juniors. Parabéns às mamães, os papais, são fundamentais nesse processo todo, a família. Parabéns aí mais uma vez. Tia Nara, incansável, ao lado do meu amigo Tiago, professor Wesley e de todos que fazem a escola de futebol do Boca Juniors no Piauí. Nosso parceiro desde o primeiro dia que nós entramos no ar aqui. Por isso que a gente faz questão de mostrar essas histórias, porque são histórias vencedoras.